Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seu defeito, seu ciúme, suas caras Pra que me dá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo no seu gosto Sem levar nenhuma mágoa, sem comprar nada E se eu seguir o final, fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena Te faz poema e te curva de amor Então você adormece Procure seu amor pra si E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adormece Meu coração é bom pra si E a gente sempre se esquece de tudo que passou E tudo que passou Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos, seu ciúme, suas caras Pra que me dá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo no seu gosto Deixa tudo no seu gosto Meu coração é bom pra si E a gente sempre se esquece de tudo que passou E tudo que passou E se eu seguir o final, fica tudo bem A gente se ajeita numa cama pequena A gente se ajeita numa cama pequena Te faz poema e te curva de amor Então você adormece Meu coração é bom pra si E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adormece Meu coração é bom pra si E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adormece Então você adormece Meu coração é bom pra si E a gente sempre se esquece de tudo que passou Então você adormece Meu coração é bom pra si E a gente sempre se esquece de tudo que passou E tudo que passou Não precisa mudar Não precisa mudar Não precisa mudar Não, não, não